Ele chegou com um sorriso bacana, um carro da hora e um discurso legal Veja você como a gente se engana, era o carro dos sonhos, eu me senti o tal Disse pra mim que tava tudo certinho, este carro é zerinho e não tem erro não Agora estou parado na praça, soltando fumaça, que baita enrolação Verdade é tudo! Veículo seminovo só na Lumière Concessionária Citroën Fone 1732147733, Avenida Batiba City, 4999, Rio Preto Só vou do lado do bem, hoje eu sei, aprendi a lição Na Lumière Citroën, não tem pra ninguém, só rola carrão